Oração para superar o medo Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti estou, com meu coração aberto, trazendo meus medos e ansiedades. Em um mundo cheio de incertezas, clamo por Tua força e proteção. Ajuda-me a vencer o medo que se aloja em meu coração, substituindo-o pela confiança inabalável em Tua presença e poder. Peço-te, Senhor, que me envolvas com Teu amor, que é capaz de expulsar todo o temor. Que a luz da Tua verdade ilumine as sombras da minha mente, trazendo clareza onde há confusão e paz onde há inquietação. Ensina-me a depender inteiramente de Ti, sabendo que com Teu auxílio posso enfrentar qualquer desafio. Da Tua misericórdia, Deus de amor, peço que fortaleças minha fé, para que, mesmo nos momentos de maior temor, eu me lembre de que não estou sozinho. Que a recordação de Tua fidelidade passada seja garantia nas vitórias futuras sobre os medos que tentam me paralisar. Recorro também à intercessão de Nossa Senhora, refúgio dos aflitos e auxílio dos cristãos, para que, com Sua doce presença, me inspire coragem e confiança. Que Sua materna intercessão seja um bálsamo para meu espírito e um escudo contra todo medo. Senhor, renova em mim a coragem e a determinação para enfrentar o mundo com a cabeça erguida, não por minha força, mas pelo poder que emana de Tua graça. Que eu possa descansar na segurança de que, em cada passo que dou, Tua mão me guia e Tua voz me conforta. Com gratidão, entrego a Ti este dia e todos os dias, confiante de que, sob Tua vigilância, posso viver livre de medo. Agradeço-te, Senhor, por ouvires minha prece e por estar sempre comigo. Amém.